Mais um acusado de envolvimento na morte do diretor comercial, Luiz Eduardo Barreto, ganhou a liberdade. Marcos Fábio Zentunzian e Amante, que era a mulher da vítima, foram denunciados pelo Ministério Público por homicídio doloso, ou seja, quando há intenção de matar. De acordo com a denúncia, eles contrataram um matador de aluguel para forjar um assalto e assassinar Luiz Eduardo há três anos na Zona Sul de São Paulo. O plano deles era ficar com o seguro de vida da vítima e viverem juntos no interior do Estado. Primeiro, Eliana Barreto foi beneficiada com o habeas corpus, no Supremo Tribunal Federal, e agora o benefício foi estendido ao amante dela. Se chegou a parar alguma coisa que não quiser, não foi nas mãos dele, foi na mão do mal por uma terceira pessoa, o ano que foi parte. Há uma sensação de impunidade. Isso faz com que a própria população não acredite na justiça. O promotor do caso explica que a defesa alegou demora na conclusão do processo, mas Fernando Bolck rebate. Se houve eventual excesso de prazo, esse excesso de prazo foi causado pela própria defesa. Por quê? Porque todas as testemunhas de defesa arroladas são de fora. A nossa equipe esteve com os parentes da vítima, que estão revoltados com a decisão da justiça. Ninguém espera uma coisa assim. É uma sensação de impunidade por força da legislação penal, que é extremamente falha, branda em alguns casos. Em 29 de março de 2008, um crime chocou o país. A morte da garotinha Isabela de apenas cinco anos. Um dos acusados, o pai, Alexandre Nardone, foi condenado a 30 anos de cadeia. Após 10 anos encarcerado, ele quer o regime mais brando, o semiaberto, que permite a saída do preso, da penitenciária, para trabalhar ou fazer cursos durante o dia. Outros benefícios são as saídas temporárias. Alexandre Nardone e a madrasta da menina, Ana Carolina Jatobá, foram considerados culpados por jogar Isabela pela janela do sexto andar do prédio onde moravam, na zona norte de São Paulo. A madrasta foi beneficiada pelo regime semiaberto, em agosto do ano passado. O pedido de Alexandre Nardone ainda será analisado pela justiça. O argumento da defesa é de que ele já cumpriu dois quintos da pena, trabalhou 634 dias dentro da cadeia e não se envolveu com facções criminosas. O promotor, Luiz Marcelo Negrini, deu parecer contrário à solicitação e pediu um exame criminológico para testar que Nardone não vai oferecer riscos à sociedade caso ganhe a liberdade. Esse exame criminológico é feito por uma equipe multidisciplinar, formada por médico, psicólogo, psiquiatra, assistente social, terapeuta ocupacional e os diretores da penitenciária. E eles fazem uma avaliação psicológica completa do preso e verificam se ele tem mérito, se ele tem condições para ser beneficiado com a progressão. Outro caso brutal envolveu Suzane von Ristoff, condenada a 39 anos de prisão pelo assassinato dos pais em 2002. Em 2015, ela conseguiu passar do regime fechado para o semiaberto. Recentemente, a justiça negou o pedido da defesa para que Suzane cumprisse o resto da pena em liberdade. Os irmãos Daniel e Christian Cravinhos, condenados com Suzane pelo crime, já deixaram a prisão e cumprem o que falta da sentença em regime aberto. Como o sistema penitenciário não dá vazão e não humaniza, não ressocializa, a gente abranda a lei penal. Então, abrandando a lei penal, a gente estaria resolvendo o sistema penitenciário. Nenhum, nem outro. Não é abrandando a legislação penal que você vai resolver o sistema penitenciário.